Perfeito, senhor presidente. Na mesma linha do deputado que a minha decedeu, o deputado Izalci, eu abro a vênia aqui para descortar do deputado Glauber Braga e dizer que só acredita que é lei da mordaça quem não lê o projeto. Simplesmente assim. E não há mais o que se dialogar com a sociedade. Há um diagnóstico nítido e claro de doutrinação ideológica e professores utilizando da audiência cativa dos alunos para doutriná-los. Uma coisa é ter uma palestra, a gente participa ali do público quem quiser. Outra coisa é pegar as nossas crianças que são obrigadas a irem à sala de aula. Depois é um outro assunto, mas mais para frente a gente entra nele também do homeschooling. Mas os alunos hoje em dia são obrigados a ir para a sala de aula e os professores sim os doutrinam e os perseguem a ponto de suspender aqueles alunos que coloquem qualquer posição política no quadro negro das salas de aula, que não seja fora a Temer, fora a PEC 241 ou qualquer pauta que a esquerda levante. Então, é um projeto muito bem-vindo sim, deputado Exalcia, parabenizo para dizer que as escolas não são um monopólio da esquerda. Quem está sofrendo com a mordaça, sim, são os nossos alunos obrigados a pensar de uma única maneira. E já que foi falado aqui na PEC 241, o que essa PEC quer, deputado Glauber, nada mais é, é evitar o que os governos petistas fizeram no Rio Grande do Sul e no DF. Antes de politicagem e falar que todo o servidor público merece aumento, a gente tem que dizer que é preciso pagá-los em dia, não atrasar 13º, não parcelar salários, porque o Tarso Genro lá no Rio Grande do Sul, eu sei que o senhor é do PSOL e ele é do PT, mas o que o Tarso Genro fez foi uma canalice, programou o aumento ano após ano, o novo governo assumiu, não tem dinheiro para nada, ainda tem que honrar com aumentos dos servidores públicos que o governo anterior fechou compromisso. Isso aí chama-se canalice, é por isso que o Rio Grande do Sul está falido e eu não quero que esse mesmo tipo de sistema venha para o governo federal. É por isso que eu apoio a PEC 241. Vossa Excelência, deputado Glauber, e se quiser fazer uso do regimento e falar um minuto depois, fique à vontade, falou do deputado Edmilson Rodrigues e impediu o auditamento da dívida pública. Perfeito? Problema nenhum. Agora, será que o Edmilson Rodrigues tem moral para pedir isso? Que ele tomou uma condenação lá no Pará, enquanto era prefeito de Belém do Pará, de uma licitação, na verdade ele dispensou a licitação para a compra de livros para a escola, os livros nunca chegaram e ele não sabe dizer onde é que foi parar o dinheiro. Parece que é a mesma coisa que o deputado Freixo do Pessoal fez lá no Rio de Janeiro, quando levantou todo mundo perguntando cadê o Amarildo, supostamente um pedreiro que foi assassinado pela polícia, supostamente porque nada foi comprovado ainda, fez um jantar benéfico, o deputado Exalci, pegou 70% do dinheiro de jantar benéfico e deu para o Pessoal, e 30% para a família do Amarildo. Até a mãe do Amarildo agora está reclamando. Então vamos nos despedir dessa capa de mais honestos do mundo, botar as cartas na mesa e dizer com clareza ao servidor público que gostaria muito de dar 100% de aumento, mas se a gente fizer isso, a gente não vai nem conseguir pagar o seu 13º. Muito obrigado. A senhora, os senhores parlamentares, eu vou pedir aqui no... Não, 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 não vou estender, não é um registro, só para dizer que eu não participei do jantar com o Temer, não. Foi uma reunião segunda-feira e nós garantimos benefícios aos militares. Apenas um esclarecimento. Apenas um esclarecimento.